Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, mostrando as nossas reportagens, abrindo os espaços para que você conheça realmente o trabalho do TCM de orientação e fiscalização. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar de uma decisão do Tribunal a respeito da Comurg, companhia de limpeza urbana aqui da nossa capital. E também vamos continuar tratando do encontro que o Tribunal vai realizar no dia 19 de novembro, aqui em Goiânia, sobre transição de mandatos. Além do que aconteceu no Pleno, Primeira Câmara, Segunda Câmara, muito mais aqui no nosso programa TCM Notícias, que está começando agora. Olha, e nosso primeiro assunto no programa TCM Notícias, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás mantém a Comurg, empresa de limpeza urbana aqui da nossa cidade, como dependente da Prefeitura de Goiânia. O relator conselheiro Fabrício Mota explica os motivos. Bem, na verdade, esse TCM já decidiu que a Comurg, nos termos da lei, ela é uma empresa estatal dependente. Quer dizer que ela depende do município de Goiânia para a sua sustentabilidade financeira. A Comurg, ela fatura serviço somente para o município de Goiânia. Essa já era uma decisão transitada e julgada por parte desse tribunal em fase de implementação. O que nós analisamos recentemente foi o pedido do município para fazer um ajustamento de gestão de agora para diante. Quer dizer, quais seriam os termos para essa consolidação das contas da Comurg no município. Só que isso não é possível no momento. Então, esse TAG, essa proposta, não pode ser aceita. Primeiro, porque ela não foi assinada pelo senhor prefeito. E, segundo, porque ela trazia propostas de obrigação que ultrapassariam o período do mandato. Então, ninguém pode estabelecer obrigação para outros. Então, nós consideramos que não haveria como prosperar esse pleito. Isso significa que o tribunal vai continuar discutindo este assunto, principalmente a partir das próximas administrações de Goiânia? Sim. Essa decisão, essa consolidação, é uma decisão já tomada. É uma decisão que a lei exige. Quer dizer, as contas agora, explicando de uma forma mais simples, nós juntaremos as contas. É comum que quando o município de Goiânia é uma conta só. Isso trará reflexos para o endividamento, para as despesas com o pessoal, para os contratos, para as obrigações. Então, a partir de agora, algumas adequações terão que são feitas. Mas isso pode ser feito de várias formas possíveis. Então, caberá aos gestores, aos futuros gestores, após o mandato, por conta dessa limitação do mandato, procurar esse tribunal e, dentro das alternativas possíveis, proporem aquela que considera mais adequado para seguir adiante. Você viu aí a posição do relator. Esse é um assunto que vem sendo abordado no tribunal desde 2015. O que acontece é que a Prefeitura de Goiânia, como disponibiliza os maiores recursos para manutenção da Comurg, ele considera que a Comurg é dependente da Prefeitura de Goiânia. Ou seja, é uma discussão que ainda vai continuar no tribunal e é importante que todos acompanhem, porque é recurso do município, é recurso seu contribuinte aqui da nossa capital. Vamos agora para a votação da Primeira Câmara. Na tarde de terça-feira, 22 de outubro, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 76 processos da pauta nº 136. Participaram da sessão o conselheiro Daniel Goulart, presidente, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador de contas José Américo da Costa Júnior, a tradutora Vanusa Oliveira e a secretária de plenário Lorena Simão. Foram aprovados balancetes e aposentadorias. As contas do Fundo Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, apesar de terem sido entregues depois do prazo, foram aprovadas com aplicação de multa pelo atraso. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e vice-presidente da ATRE com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e o Joaquim de Castro está convidando os prefeitos, vereadores, os gestores, de uma forma geral, os secretários e também a população para o encontro que o TCM vai realizar no dia 19 de novembro aqui em Goiânia. É importante que todos entendam o que devem esses prefeitos, vereadores, fazerem neste momento de transição de mandatos. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás realizará no dia 19 de novembro, próximo, a partir das 8h30, no Centro de Convenções em Goiânia, um seminário sobre transição de mandatos, onde o convite é extensivo aos prefeitos eleitos e atuais, bem como aos vice-prefeitos, vereadores também eleitos e atuais. Então é importante para todos que compareçam. Então quero convidar a todos os gestores, de um modo geral, que possam prestigiar esse evento, onde nós discutiremos a questão da governança também dos municípios, com a presença do ministro do TCU, Augusto Nardes, que falará sobre governança municipal. Então convido a todos para que prestigiem esse evento. Acompanhe agora a votação do pleno. Na sessão de quarta-feira, 23 de outubro, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 50 processos da pauta nº 137. Presentes no plenário, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Humberto Aydar, Sérgio Cardoso e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral e Pedro Henrique Bastos, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, e a secretária de plenário, Lorena Simão. Os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Flávio Luna participaram remotamente. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. O pleno volta a se reunir na próxima quarta-feira, dia 30 de outubro. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Olha, a gente continua abordando o encontro que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás vai realizar no dia 19 de novembro aqui na capital sobre transição de mandatos. O Auditor de Controle Externo, Petrônio Pires de Paula, fala, entre outros assuntos, da obrigatoriedade da criação de uma comissão de transição. Veja. Nesse dia, o Tribunal irá demonstrar aos prefeitos eleitos a importância de receber informações sobre a gestão que está finalizando e conseguir fazer novos planejamentos para esse novo ciclo de governo, 2025-2028. Nesse dia, a gente irá abordar temas relacionados, quais as finanças que o município está deixando, quais contratos estão ainda em vigor, quais são as despesas que essa nova gestão irão assumir para poder fazer os pagamentos. A questão voltada à despesa com o pessoal, a questão voltada à manutenção das atividades de governo. Então, é muito importante que os juros de sonatos participem para ter informações necessárias a fazer um novo planejamento e esse planejamento conseguir trazer políticas públicas voltadas à regularidade das contas e também o benefício a toda a coletividade. O objetivo é não interromper os serviços prestados à sociedade? Isso, justamente. Que com base nas informações trazidas da gestão que está finalizando, o gestor atual, ou melhor, os novos gestores, poderão planejar melhor a sua gestão e trazer informações, de posse dessas informações, conseguir planejar melhor as suas ações e trazer melhores resultados para toda a gestão. Via de regra, a gente sabe que na mudança de governo, existe contratos que são de natureza permanente. Então, a gente precisa fazer com que a administração continue, que ela não finalize ali os trabalhos que são realizados perante a sociedade. A Constituição determina a criação da comissão de transição. Isso também é importante neste momento? Sim. Tanto a Constituição Estadual quanto a instrução normativa do Tribunal fala que 10 dias após o conhecimento dos resultados das eleições, precisa-se criar uma comissão de transição, onde terão pessoas do prefeito atual e pessoas do prefeito eleito. Então, teremos três membros da gestão atual e mais três membros indicados pelos gestores, pelos novos gestores, os prefeitos que foram eleitos. E, nesse momento, a gente terá informações disponíveis sobre a área de controle, sobre a área de finanças, sobre a área de gestão. E, de posse dessas informações, essa comissão irá elaborar um relatório e esse relatório será a base para a nova gestão iniciar o seu governo, porque, de posse de informações financeiras, informações de contratos, e informações de programas, ela conseguirá fazer um planejamento adequado e dar continuidade aos serviços necessários à coletividade. Vamos acompanhar o que aconteceu na Segunda Câmara. Em sessão extraordinária realizada na quarta-feira, 23 de outubro, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 121 processos das pautas nº 35 e 141. Participaram o conselheiro Bolsonaro Brás, presidente, os conselheiros Fabrício Mota e Humberto Aitar, os conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral e Flávio Luna, o procurador de contas Ressos Gonçalves Leite, a tradutora Vanduza Oliveira e a secretária de plenário Daniela Diniz. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, estamos encerrando o programa TCM Notícias. Na próxima semana estaremos de volta com mais informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. E aqui estão os nossos canais. Ligue, dê a sua sugestão, faça o contato com a ouvidoria, algum problema aí no seu município com relação a obras, o trabalho da Prefeitura, da Câmara Municipal. Ligue para o tribunal, mande o que está acontecendo aí na sua cidade. É importante, como eu disse, que você seja um fiscal do TCM aí no seu município. Hoje, no nosso programa, nós falamos de assuntos relevantes a uma posição sobre a Comurg, limpeza urbana aqui da nossa capital e também do encontro que o tribunal vai realizar no dia 19 de novembro em Goiânia, desta comissão de transição, que é uma obrigatoriedade do prefeito instalar do prefeito que está agora e no próximo mandato o prefeito também que venha assumir a partir de 2025. Nós estamos indo embora. Como eu disse, na próxima semana estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho